O que é a filosofia contemporânea? Bem-vindo, aluno ou aluna. Nós, nesse momento, entraremos, então, num segundo momento de estudo. Porque, depois da filosofia moderna, nós precisamos entrar em contato com a filosofia contemporânea. E esse, é claro, é o nosso primeiro passo nesse universo. Então, por isso que, nessa aula, primeiro, nós veremos o contexto histórico da filosofia contemporânea. E vamos ver dois pensadores que fizeram parte de todo esse contexto. Dentre eles, o Charles Darwin e, depois, o Sigmund Freud. Perguntas para que a gente possa iniciar a nossa conversa. Primeiro, o ser humano evoluiu ou retrocedeu ao longo da sua história? Quando nós falamos evolução, estamos falando o quê? O triunfo da razão ainda é possível? Haverá espaço para a racionalidade no nosso ambiente? Haverá espaço em que a razão ainda se torna uma grande serva e que nos proporciona uma ideia de progresso? Bem, contexto histórico. Quando nós falamos de contemporaneidade, nós vamos nos referir ali da metade do século XIX até o século XX. Mundo contemporâneo. Nós passamos por algumas questões importantes, como, por exemplo, a Revolução Industrial na Inglaterra. A expansão dessa Revolução, depois também, para outros países, como a França, Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos. Ou seja, você tem um avanço industrial. Junto desse avanço industrial, nós temos também o capitalismo sendo absorvido pela própria sociedade. Ou seja, nós temos uma mudança de mentalidade. Nós não temos pessoas tão preocupadas com religiosidade. Nós não temos pessoas tão preocupadas numa percepção de si mesmo. Nós não temos pessoas muito preocupadas com filosofia. Mas nós temos pessoas que estão voltadas para esse mundo industrial. E nós temos também outro movimento interessante, que é o neocolonialismo, que é essa expansão das fronteiras europeias. Ou seja, essa invasão dos países africanos e outros países da Ásia, justamente para que as fronteiras da Europa possam se expandir e que outros países possam ser incluídos dentro desse contexto. Vamos para o Darwin. O Darwin, esse inglês, que nasce em 1809 e falece em 1882, uma das suas principais obras é A Origem das Espécies, de uma passagem, de uma viagem que ele fez até a Ilha Galápagos. E como cientista, como observador, é claro que ele vai tirar ali as suas conclusões. E ele julga e coloca, como sua tese principal, de que todos os seres humanos, todos, todos os seres vivos, assim como os seres humanos, passaram por um processo de evolução, o que chamamos de seleção natural, aonde só os mais fortes sobreviveram. E é claro que essa ideia vai impactar fortemente o meio acadêmico. Essa ideia vai proporcionar, dentro do meio acadêmico, inclusive até uma chacota entre o público geral. Por quê, professor? Porque o Charles Darwin colocava como uma possibilidade o ser humano ter descendido dos primatas. E a pergunta que ficava é, como pode um ser racional, um ser inteligente, um ser que domina o universo todo, um ser que conhece, um ser tão especial, descender de primatas? É claro que a ideia dele, então, vai chocar o ambiente acadêmico, vai colocar o ser humano no mesmo patamar que os outros animais. Isso daí não é uma coisa que foi bem aceita. Vai colocar o ser humano no patamar dos mesmos outros animais que ainda existem, e que vai colocar que a nossa evolução é só uma questão de nós ter sido mais fortes, sobrevividos a essa evolução. E também, é claro, se torna uma afronta teoria criacionista, revelada pelas perspectivas religiosas. É interessante a gente observar, então, que esse é o movimento fundamental da filosofia contemporânea. Olha só como o mundo está mudando, o mundo está se tornando cada vez diferente. Uma das coisas que o próprio Darwin escreve em uma das suas cartas para o seu colega, eu peço que vocês vejam, é quando ele diz Por piores que fossem as crises que atravessei, nunca desci até o ateísmo, nunca neguei a existência de Deus. Ou seja, você percebe que é um filósofo, um pensador, que não sequer destruir nada, ele não quer decretar a inexistência de Deus, mas quer oferecer uma nova possibilidade de compreensão do universo e que não foi aceita. Vamos, então, agora, para o próprio Sigmund Freud, esse neurologista alemão. E é claro que, considerado o pai da psicanálise, então, é uma pessoa extremamente influente no universo da psicologia, sobretudo pela apresentação do inconsciente. O que o Freud tem a oferecer? Ele vai estudar muito essa questão dos distúrbios psíquicos e, quando ele estuda os distúrbios psíquicos, ele descobre que a consciência é só uma pequenina parcela daquilo que nós conhecemos. Quando nós estamos conscientes, quando nós estamos acordados, quando nós estamos falando. A maior parte dos processos psíquicos acontece no que ele chama de inconsciente. Ou seja, acontece de forma inconsciente lá no pré-consciente, ou seja, naquilo que vem antes da consciência. Ele vai usar, podem olhar essa imagem projetada para vocês, ele vai usar a ideia do iceberg. Lá na ponta, nós temos o nosso consciente, que é o que nós conhecemos, que é o momento em que nós estamos acordados, nós estamos cientes daquilo que fazemos. Para baixo daquela pequena ponta, fica o inconsciente. Todo aquele espaço ali, então, é um espaço justamente ainda indescoberto, ainda é um profundo mistério. E na sua obra, Interpretação dos Sonhos, de 1900, ele vai, então, mostrar que os sonhos libertam esses desejos inconscientes. Nós sonhamos com coisas que, conscientemente, nós não faríamos. Ou seja, os sonhos escondem o verdadeiro desejo que nós temos. E esses sonhos, eles revelam. É por isso que, quando às vezes a gente sonha, a gente parece estar vivendo a realidade. Perceba que, quando você sonha, de repente, que você está caindo, ou que você está sendo perseguido, ou quando você tem um profundo pesadelo, o seu corpo se afeta. O seu coração aumenta as batidas. Mas foi sonho. Como que pode um sonho afetar tanto o corpo humano desse jeito? Você não está passando por aquela situação. Mas o teu inconsciente lança no seu corpo essa perspectiva. É por isso que, às vezes, quando você sonha, tem um pesadelo, você acorda assustado, os batimentos cardíacos aumentados. E o Freud, ele fica impressionado. Como pode algo que não aconteceu afetar tanto o corpo assim? E é claro, então, que ele vai criar a ideia do id, do ego, do superego. O id, que significa que são os nossos impulsos, aquilo que a gente reprime, é aquela coisa mais quase como um artifício de animal que nós precisamos reprimir, os nossos impulsos. Ele vai falar do ego, que é essa racionalidade, e vai falar do superego, que é a moral. Então, entre os impulsos e entre as morais, entre os códigos morais apresentados na nossa sociedade, nós temos o ego, que é a razão e que fará as suas escolhas. O consciente, então, ele vai dizer que esse inconsciente misterioso, que é lá do fundo do iceberg, ele se manifesta. Como ele se manifesta? Primeiro, pelas xistes. O que são essas xistes? São aqueles comentários de humor que muitas vezes nós fazemos, mas que entregam as nossas verdadeiras intenções. É como aquele ditado, que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Daqueles comentários, muitas vezes sarcásticos, o nosso inconsciente, ele começa a demonstrar e apresentar aquilo que, de fato, ele pensa, aquilo que, de fato, ele quer. Os nossos atos falhos, como, por exemplo, os erros da fala, da memória na escrita e reações físicas, eles entregam os verdadeiros pensamentos. Como, por exemplo, quando o namorado chama a atual namorada pelo nome da ex. Ou seja, o seu inconsciente está trazendo ali, e colocando ali, naquele momento, aquilo que, de fato, ele deseja. Ao mesmo tempo, também, o inconsciente se manifesta nos sintomas. É aqui que entram as doenças psicológicas. Quando as manifestações físicas e os distúrbios, como, por exemplo, histeria, hidrofobia, então, todas essas questões, elas são manifestações próprias do nosso inconsciente. Olha só que universo fantástico que a nossa filosofia contemporânea está inserida. Você tem pesquisadores fazendo descoberta a todos os instantes. Você tem mudança de pensamento, de modo muito interessante, o inconsciente, uma nova percepção para a origem do homem, então, que não seja mitológica, que não seja religiosa. Voltando, então, à perspectiva da psicanálise do inconsciente do próprio Freud, você existe uma cura para isso? Para essas doenças? O Freud vai dizer que sim. A cura, por meio de palavras, é o fazer catarse. O que é catarse, professor? É a terapia que faz uma rememoração daqueles traumas que foram vividos, aqueles traumas que foram reprimidos, que estão lá no nosso inconsciente. Quando nós trazemos a nossa consciência, os traumas, os motivos que nos levaram à doença, nós conseguimos, então, estabelecer ali uma medicação terapêutica. Então, as doenças psíquicas, elas sempre estão relacionadas, segundo o Freud, segundo o nosso contexto histórico-cultural, nós temos o problema da sexualidade reprimida, e também entra de acordo com aquela ideia da vontade do Schopenhauer, essa vontade que nós temos, mas não conseguimos supri-la. Por isso que a minha pergunta agora é o que você sabe a respeito de si mesmo? Até que ponto você conseguiu mergulhar e descobrir esse grandioso iceberg que existe em você? Agradeço a todos e espero na próxima aula. Agradeço a todos e espero na próxima aula.